Como vai, pessoal? Espero que todos estejam bem e sejam muito bem-vindos ao canal Revelar. Nós temos bastante temas, novamente, mistos, de vários assuntos aqui para comentar com vocês, todos eles mostrando um pouquinho de como anda esse mundo em que nós estamos vivendo, inclusive o nosso país aqui, o nosso querido Brasil. Como é que estão as coisas? Vamos ver, mas primeiro vamos falar um pouquinho da Espanha. A Espanha está declarando guerra aos automóveis grandes nas cidades. Eles querem acabar com os veículos de grande porte que estão transitando pelos centros, elaborando uma lei que deve entrar em vigor na segunda metade do ano. Eles querem acabar, inclusive, com os SUVs. Então, se você tem uma família maior, você está encrencado, está com problemas. Ou se você precisa de uma caçamba, uma parte traseira de uma caminhonete, estará com problemas também. Tal como já se verifica na França e no Canadá, onde foram implementadas algumas medidas para diminuir a circulação de automóveis mais volumosos e poluentes nas cidades, a Espanha também está declarando guerra aos veículos. Isso é tudo, pessoal, uma coordenação de nível mundial. Lembram quando, anos atrás, nós falávamos lá em 2022, Olha, inclusive eu mostrei uma tabela de vários itens que seriam perseguidos, perseguidos para que o consumo deles diminuísse, fosse diminuindo até 2030, depois 2040 tinha outra meta, até que acho que em 2050 muitos daqueles itens iriam zerar. Eu não lembro todos os itens que nós trouxemos, mas os automóveis eram alguns deles. Inclusive, nós estamos vendo isso começar com os automóveis de maior porte. Estamos vendo aí também o fim dos veículos a combustão. Inclusive, aqui no Brasil, agora vieram com essa história de colocar, eu não tenho bem certeza como é que é isso aí, se vai ser colocado álcool no diesel também, ou mais álcool, não sei bem. Mas imagine aí quanto tempo vão durar os bicos de injeção de combustível a diesel com essas maravilhas que eles vão fazer. Então, daqui a pouco vai se tornar mesmo inviável você ter um carro a combustão, porque vai só dar problema o tempo inteiro com esses combustíveis maravilhosos que eles estão nos dando. É mais ou menos igual aquela história, se o correio não vai bem, então nós vamos regular os meios de entrega privado, para que daí equilibre a coisa. A mesma coisa se os veículos elétricos, elétricos ou com esses combustíveis alternativos não são viáveis, então nós vamos causar problemas para a combustão de diesel e gasolina e equilíbrio. Então, não interessa se os carbonos em excesso, que somos nós, vão pagar a conta. O importante é que eles alcancem a meta deles. Enquanto isso, a euforia dos veículos elétricos está acabando, está se extinguindo. As montadoras estão reduzindo ou atrasando seus planos para veículos elétricos. Por que os gênios que querem empurrar essas utopias malucas que eles pensam, eles acham que eles, só porque eles imaginaram, de repente um louco desse sonha que o mundo vai ser cheio de carros elétricos, funcionando adequadamente, de repente até com alguns carros voadores elétricos, aí ele sonhou isso aí, ele acha que é verdade e no outro dia, então como ele tem poder, ele começa a querer implantar isso aí na mar. Mas quando a ficção, o sonho deles, a utopia deles bate com a realidade, esse tipo de coisa acontece. Montadoras como Ford Motor, General Motors, Mercedes-Benz, Volkswagen, Jaguar, Land Rover, Aston Martin, estão reduzindo ou atrasando seus planos para veículos elétricos, segundo Michael Mayland na CNBC. Embora a procura dos consumidores por veículos elétricos não tenha surgido da forma que os executivos esperavam, prevê-se que as vendas dos veículos aumentem nos próximos anos. Será? Todo mundo está vendo aí que essa porcaria não está dando certo. O problema ainda são aqueles que vão gastar uma fortuna para fazer instalações elétricas nos seus condomínios, nas suas casas para carregamento disso aí, e depois isso aí vai ficar tudo inútil, aparentemente. Segundo se pode perceber, isso aí vai ser um grande tiro no pé. Agora isso aqui. Adivinhe para que eles vão utilizar esse conhecimento aqui que eles adquiriram. Uma salamandra mutante pode regenerar membros e partes do coração. Cientistas descobriram diferenças significativas entre os processos de geração e regeneração de membros em anfíbios. Ou seja, é uma célula que gera, mas é outra que regenera. Então, obviamente que eles vão utilizar esse tipo de conhecimento nesta sanha utópica também que eles têm de hackear o DNA humano, hackear o que eu tenho chamado de chave de Davi, para tentar o longevismo, para tentar até, dentro desse sonho maluco deles, a vida eterna, porque eles acham que vão conseguir algo como isso aqui, uma regeneração eterna de membros perdidos, para que eles possam viver eternamente nessa beleza desse mundo em que nós vivemos. É cheio de maravilhas. É uma coisa boa atrás da outra. Como essa aqui, por exemplo. A inteligência artificial está ameaçando extinguir a espécie humana se não for detida, diz um relatório encomendado pelos Estados Unidos. Então, você já nem sabe mais no que acreditar. Por um lado, eles querem viver aqui para sempre. Por outro lado, eles dizem, olha, a inteligência artificial vai extinguir a espécie humana. Talvez nenhuma coisa nem outra. Já me imaginou as pessoas tendo essa possibilidade de se regenerar a de eterno, enquanto estão presas em algum tipo de amarra por uma inteligência artificial? Vai ser uma maravilha, um paraíso com essa gente. Então, por isso, tem aquela frase, né? Mantenha-se humano, né? Porque, obviamente, se esse tipo de coisa aqui for levada adiante, o que vocês acham que eles vão misturar no DNA humano? Esse tipo de gene aqui, gene de salamandra. Então, óbvio que uma pessoa que receber qualquer quantidade de genética que não seja humana no seu corpo, ela deixará de ser 100% humana e, portanto, será um híbrido. Então, mantenha-se humano antes que você possa se arrepender eternamente. Agora, isso aqui é interessante. Isso aqui é mais do que interessante. Veja só. Vocês sabem que agora está para sair aí uma legislação que eles querem mudar essa questão aí trabalhista envolvendo os aplicativos de entrega de produtos alimentícios, os Ubers de entrega de passageiros, etc. Então, há tendência que isso vá trazer desemprego, vai tornar um pouco menos viável as pessoas dirigirem esses aplicativos, porque a partir do momento que você começa a criar impostos, daqui a pouco tem que pagar um sindicato, qualquer coisa assim vai se tornando mais difícil. E aí já começou a narrativa. Aqui, aqueles que estão entregando mercadorias, no iFood, seja lá onde for, eles estão dentro de um sistema escravocrata. Escravocrata. E eles citaram aqui o caso do PM que atirou o entregador por ele não subir com a encomenda, como exemplo das agressões sofridas por esses trabalhadores. É a nova versão de comportamento Casa Grande Senzala da classe média brasileira. Quem é que dizia assim aquela frase? Eu odeio a classe média. Tem uma senhora aí que dizia isso, né? E coincidentemente, olha aqui, saiu na Deutsche Welle, ataques a entregadores mostram o Brasil escravocrata. Saiu no Terra, ataques a entregadores mostram o Brasil escravocrata. MSN e aí por diante. Então, parece até coordenado. Vamos sair com a narrativa aí para que os motoristas de aplicativos se sintam escravizados e digam quer saber ou nem queria isso aí mesmo? Quem é que quer se sentir um escravo? O problema é que a grande escravidão está onde as pessoas nem vêem. E aqui eu não sei nem se é verdade, mas saiu nesse site aqui chamado Terra Brasil Notícias, que diz o seguinte, fim do acesso gratuito a aplicativos na internet. Operadoras brasileiras passarão a cobrar por serviço. Terra Brasil Notícias. Será que isso aqui é verdade, pessoal? Se vocês puderem, comentem aí nos comentários do vídeo, algo que eventualmente vocês saibam. Então, segundo o site aqui, o presidente da Anatel teria indicado que as empresas de telecomunicações do Brasil caminham para a nova realidade na qual acesso gratuito a aplicativos específicos como WhatsApp, TikTok e Instagram pode, não está dizendo que vai, mas que pode ser substituído por uma cobrança individual por conteúdo. Já pensou você ser taxado por mensagem ou por quantidade de mensagens que você manda ou por megabytes, sei lá? Também vai acabar inviabilizando. Então, já que as telefônicas não conseguem mais competir com os aplicativos, que tal causar dificuldades para os aplicativos? Será que isso vai acontecer mesmo? Não sei. Se vocês puderem, comentem aí nos comentários. E parece que não são só os haitianos, então, que têm líderes maravilhosos como esse aqui, chamado Barbecue, que quer dizer churrasco. O líder de uma gangue chamada Barbecue e agora o homem mais poderoso do Haiti enquanto os Estados Unidos evacuam americanos. Porque a coisa lá ficou tão brutal, pessoal, tão maluca, tão fora de controle que o tal do líder aí, ele faz o que ele quer lá com as pessoas, coloca elas em cima de pneus queimando e aí ele retira uma parte dessas pessoas e ingere no velho método selvagem. Seria esse cidadão aqui. O Haiti, ele vem, desde que houve a revolução no Haiti, em que os franceses foram literalmente exterminados, ele vem caindo cada vez mais numa revolução mais violenta, uma mais violenta que a outra. E lá prolifera a religião santeria, assim como na Venezuela, Cuba e outros lugares aí da América Central. Se você não conhece o que é, talvez nem seja interessante saber, porque é uma coisa bem forte. agora isso aqui, a erupção solar causou apagão de rádio no Brasil. Essa explosão solar emitiu fluxos de raios X e radiação ultravioleta extrema, causando apagões de rádio no Brasil e na África. Eu não tinha ficado sabendo disso, isso teria acontecido agora recentemente. O evento teria sido dia 10, provocando a ejeção de massa coronal que pode chegar à Terra, então teria chegado na terça-feira. Eu não percebi isso aí, sinceramente eu não sou de ouvir rádio, talvez os que são mais de ouvir rádio perceberam. Isso causou a impossibilidade de comunicação, principalmente dos operadores de rádio Amador. Ah, não, não foi a rádio normal, foi a rádio Amador, que ficou sem sinal por cerca de 30 minutos. A costa leste do Brasil, incluindo as regiões sudeste e nordeste, também enfrentaram blackouts de rádio nas frequências de 30 a 35 MHz. Então, está acontecendo, né pessoal, conforme a gente vinha antecipando aí, e aconteceu. E agora isso aqui, isso aqui me deu um prazer todo especial de saber que agora eles divulgaram isso abertamente, porque nós falamos sobre isso também por anos, como eu disse agora, também está acontecendo agora abertamente. Então, o Reino Unido testou um laser militar novamente e que por mais que isso aqui seja testado de forma pública, as pessoas ainda acham que isso aqui não existe. O teste foi realizado pelo Ministério da Defesa Britânica e teve como objetivo demonstrar o poder e a precisão da arma laser. Tem até um videozinho deles aqui, esse aqui é o aparelho. Vou só desligar aqui o áudio. Agora vai ficar isso aí. Deixa eu ver aqui onde é que tiro. Só para tirar aqui o áudio, pessoal. Vamos ver se não fica a legenda assim. Então, o pessoal ainda acha que isso aqui é ficção científica, que isso aqui é teoria de conspiração, que isso aí só sai em sites. Eles até estão escondendo algumas coisas em sites aí obscuros. Isso aqui é fato, confirmado. Esse vídeo circulou aí com muito mais detalhes do que isso aqui. E isso faz lembrar aquela profecia que diz que o dragão, no final dos tempos, fará descer até mesmo o fogo dos céus. O que será que simboliza o dragão? Por falar em dragão, o rei Dalio tem uma nova ideia para a Casa Branca. Taylor Swift para presidente. Então, lembra que eu vinha falando para vocês que eu achava que o Biden não iria concorrer? Eles já estão tirando coelhos da cartola para ver quem é que pode concorrer no lugar de Biden. A ou o Taylor Swift, você decide, você que sabe do que eu estou falando, ela ou ele, ele recebeu um grande hype durante uma preparação para os Super Bowls, o intervalo de Super Bowls, jogos de futebol americano nos Estados Unidos. E a gente dizia, comentava na época, que isso seria possivelmente feito para que esse hype, essa simpatia que foi angariada pela imprensa para Taylor Swift fosse transferida para o candidato a presidente, se fosse ele Biden ou quem fosse. Mas agora o bilionário Ray Dalio está com uma ideia um pouco diferente. Vamos colocar outro marionete no lugar, quem sabe aí Taylor Swift. Ray Dalio diz que Taylor Swift deveria ser presidente, posta selfie da Eras Tour. que seria aquela foto que nós vimos anteriormente. Ele aqui, no show do Taylor Swift. Então, que tal, né? Será que vai ser o primeiro da espécie que vai ser presidente? Duvido. Consultor do WEF diz, inteligência artificial tomará grandes decisões para o público. Um alto funcionário do Fórum Econômico Mundial disse ao povo americano que a inteligência artificial irá em breve tomar todas as grandes decisões por eles e dizer aos humanos o que fazer. Teve um presidente aí, presidente brasileiro, que andou dizendo que ele está farto da inteligência artificial, que é isso e aquilo e tal. Daqui a pouco, a inteligência artificial vai substituir os presidentes. Tem, inclusive, já que eu falei em profecia, vamos citar mais uma, dizendo que os reis da terra dariam à besta o seu poder. E nós já interpretamos algumas vezes que essa inteligência artificial pode ser a tal da besta apocalíptica, conforme eles dizem aqui, onde é que está a matéria, onde eles dizem que a inteligência artificial poderá perder a matéria em algum momento e se tornar perigosíssima. E aqui eles estão dizendo que não só isso ela vai tomar as decisões, as grandes decisões, dizendo aos humanos o que fazer. E o Val Noah Harari, um dos arquitetos por detrás da agenda anti-humana do Fórum Econômico Mundial, ou agenda transumanista, e conselheiro sênior do tio Klaus, fez essa declaração durante uma aparição no The Late Show with Stephen Colbert. Harari discutiu como a inteligência artificial substituirá uma grande parte da raça humana. Então o pessoal aí não vai nem ter mais os aplicativos para dirigir daqui a pouco, vai perder o emprego para a inteligência artificial e vai ser substituído, como eles dizem aqui, por ela. Uma grande parte da raça vai ser substituída. Ele afirmou que o público em geral deveria se preparar para ser dominado pela tecnologia e rápido desenvolvimento. Tem outra matéria, devia ter trazido aqui para vocês, que está dizendo que no máximo até 2029 a inteligência artificial vai atingir a singularidade. eu acho que até modesto, acho que muito antes do que isso vai acontecer. Se é que já não aconteceu e só nós não estamos sabendo ainda. Mas, é por conta desse tipo de coisa que isso aqui acontece. Turistas assustam-se com o caos no centro de Fortaleza. Alguém me mandou isso aqui? Eu nem ia comentar, pessoal. Não é que não seja interessante, é, mas eu achei, bom, isso aqui não se encaixa muito com o canal, não tem muito a ver com os assuntos que a gente trata, mas depois eu pensei bem e até que tem sim. Porque olha só o que está acontecendo no centro de Fortaleza, segundo o site diariodonordeste.verdesmares.com. No entorno da Catedral Metropolitana e do Mercado Central, instalou-se uma confusão que interfere na mobilidade das pessoas e dos automóveis. Tudo pela ausência da autoridade. Ali reina a sonegação, inclusive a tributária. Então eles dizem que tem um caos completo. Eu pensei, não tem muito a ver com o canal, mas depois pensei, tem sim, porque é óbvio que o caos vai cada vez mais tomar conta das pessoas. As pessoas estão individualmente se perdendo, elas não têm mais rumo. Imagine se coletivamente isso vai dar certo. Você pega um monte de átomos dispersos e coloca num lugar só. Isso se chama energia atômica. O que acontece com a energia atômica? Esses átomos em atrito, coisa boa não vai dar. É só caos. Então o caos é o reflexo da loucura individual se tornando coletivo. E só vai piorar. Poucos aí vão se manter centrados, racionais, entendendo a loucura que o mundo está encampando e o resto vai entrar no caos mesmo. Quase finalizando, joia do Caribe afunda com a crise do ambiente que nós estamos e caveiras invadem o mar. Veja só. Foi até lá no cemitério, pegou as caveiras e jogou para dentro do mar. Então, a baía de Cartagena está sendo engolida pelo oceano. Como nós temos relatado aqui por vocês, o mar tem subido. Nós temos mostrado dia e o turnamento e todos os vídeos que o mar está escapando dos seus limites. E vai chegar o momento que ele vai escapar de forma mais repentina. Por enquanto, é uma hora aqui, outra hora lá e daqui a pouco ele vai avançar e não vai mais recuar. Tá bom, pessoal? Então, fica aí como é que disse, fica a dica. Eu faço brincadeiras, pessoal, porque eu já vi que levando a sério, lógico, eu estou falando coisas sérias e brincando ao mesmo tempo, mas levando a sério são poucos os que dão atenção. Então, vamos falar de coisa séria brincando um pouco para descontrair também. E por falar em coisa séria, isso aqui até deveria ter mostrado em primeiro lugar, porque isso aqui é seríssimo, na verdade. Veja só, um reconhecimento facial móvel, um veículo da polícia metropolitana. Não sei se vocês vão conseguir ler, até vou colocar aqui no pause e vou passando. ele está cheio de câmeras e ele é um veículo para reconhecimento facial móvel. Quer dizer, vamos lá, vamos ver se eu consigo parar no momento certo aqui. Live facial recognition, não sei das quantas, vamos ver aqui, aqui do lado, Metropolitan Policy. está esquecido, live facial recognition in operation, então, reconhecimento facial ao vivo em operação. Esqueci de olhar onde é que é esse fato aqui, onde é que ele aconteceu. Provavelmente, isso aqui, vocês que conhecem o cenário, deve ser Londres, isso aqui. Então, é isso pessoal, essa vigilância está já nas ruas. Como a gente dizia, primeiro, nas guerras, depois nas fronteiras e depois dentro das cidades. Não foi assim que aconteceu lá no Afeganistão, eles não tinham aparelho onde eles faziam o reconhecimento facial de todo mundo, inclusive aqueles aparelhos quando o Biden assumiu, que fez aquela vergonhosa saída lá do país, ele deixou todos aqueles aparelhos nas mãos do pessoal lá do Talibã, que daí tinha a possibilidade de identificar todo mundo do país, porque não só as pessoas estavam identificadas, como tinha lá os dados de todo mundo, quem era inimigo, quem era amigo, quem era neutro, tudo lá detalhado. Então, era só eles colocarem aquele aparelho na frente de uma pessoa, saia a ficha corrida dela inteira, se era inimigo dos Estados Unidos ou daqueles que estavam assumindo o poder naquele momento. Então, começou lá, começa na guerra, depois eles colocam nas fronteiras, não era isso que eles estavam querendo fazer também nos Estados Unidos, vamos fazer o reconhecimento facial e o coleta de DNA na marra dos imigrantes ilegais. Depois, isso aí vai para o próprio cidadão, como está agora, eu acho que isso aqui é Reino Unido, não tenho certeza, mas vocês me confirmem, e aí se volta contra todo mundo. Falar não adianta, não no sentido de tentar impedir, mas pelo menos eu vou fazer na minha contribuição alertando os poucos que querem entender como é que as coisas estão se dando para quando realmente o cerco fechar totalmente e saberem como agir. Então, quem se antecipa tem um pouco de vantagem. Pessoal, esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.